Música Fala aí rapaziada, a gente pesca na área aí Vamos fazer uma pescarinha aí Só os mitos da galáctica aí, mano Nuri, mano Mitterrand Mano Marcelão ali, o matador, tá pescando desde 3 horas da manhã Chegou 5h30, primeiro de todo mundo E o mano Luizinho lá Luizinho tá numa guarda ali Já matou a pau aí também, desde 4 horas da manhã pescando Tentei tirar umas minhocas aí, bicho, mas a maré tá suja Tem uns brother pescando ali também, ó Ali na frente, tá saindo muita carapéba, cara, muita carapéba Só que estamos sem a minhoca de casulo hoje A maré, ó, como dá pra vocês verem aí Tá muito suja, cara, muito suja Mergulhei lá naquelas pedras lá embaixo, ó Pra ver se tirava algumas minhocas Batindo umas 100 minhocas lá, que lá é razinho Na maré baixa E... Veio umas 15 só, mais ou menos Tudo pequenininho assim, ó E tá difícil, tá difícil Vamos ali também achar um camarãozinho, um ameirão ali O cara não quis vender achando que a gente era do Ibama E só quis vender o sete barba velho, bicho O velho chega tá amarelo Chega tá laranja, deixa eu mostrar pra vocês aí Olha só como é que tá o camarão Cheio de moça, cheio de formiga Amarelo, laranja Ficou pedendo até E o cara só quis vender isso aí Não quis vender o lomeirão não Porque ó Ó a cara do indivíduo que chegou perguntando lá Ó a jaqueta Chegou todo encapuzado Me enterrando Foi quem, Me enterrando? Que o cara não quis vender o camarão? O amigo lá do camarão Rapaz, o cara chegou Rapaz, o cara chegou todo encapuzado Qual é, rapaz? O cara é um camarão lomeirão aí Quando a gente tá com ele aí, eu pulei da boda Toma aí, toma cuidado com quem você anda É do Ibama O cara pensou que nós é do Ibama Mas nem foi isso Por quê? Achou que você era... É, achou que era matador Aí Viu o outro final no cara aí Eu quero camarão, quero camarão, quero camarão Aí o cara falou, calma aí Não é assim que funciona não, pô, devagar Aí o cara nem virou o toque Aí eu saio, meteu o pé Aí acabou que o cara não quis vender Acabou que o cara não quis vender e... Só quis vender o Sete Barba Sete Barba velho pra caramba E o lomeirão não quis vender achando que era do Ibama Entendeu? Mas estamos fazendo aí a pescariazinha Passamos a redinha ali pra ver se a gente pegava um carapibu pra fazer isso Aí, ó Tem uma tainhazinha, ó Uma tainhazinha bonita Ó, carapébinha que o bichinho pegou aí desde cedo aí, ó Nas minhoquinhas As únicas minhoques que eu peguei Ó, ó tanto de peixe aí, ó Essas tainhazinhas aqui foi tudo na redinha Que eu passei pra ver se eu pegava um carapicuzinho ali Acabou entrando essas tainhazinhas Mas vamos ver o que vai sair de bom aí Já saiu já umas carapébinha também no camarão Saiu duas nesse camarão velho fedorento E o resto saiu tudo na minhoca Vamos ver Vamos ver se vai vir o beré Ó, a vara dele bateu, ó Bateu, sério? Pensa que você vai ver A diure? Bateu Bateu? Desde oito horas 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 Chegamos pra fazer o corre Bateu na ponta, pô Chegou esse canadinho Aí, ó Pega, era Ah, achei que era minhoca Deixa eu tirar esse aqui e se cai de novo Ah, tá cheio de lascou nisso aí Vamos pegar o arremesso agora, hein Eu quero é ver, hein Vai levar, levar, Iura Rapaz, sai daí, ô Aí, caiu aqui, rapaziada Olha o chumbo dele aqui, ó Ó, tem dele aqui, ó Ah, ali é o capela, pô Carnadinha da Tainha Aí, rapaziada Fiz mais um mergulho ali, ó A maré subiu Ficou um pouquinho mais clara aí E quando a maré tava abaixo A água do rio desceu Ficou mais suja aí, ó A maré alta Aí consegui tirar um pouquinho Deve ter umas Umas seis, duas aí Mais ou menos, gente De minhoca Mas tá bom, rapaz Olha o baldinho de peixe aí Como é que já tá já, ó Ó Peixe de força Só me deu pra gravar aí Porque, rapaz Não dá tempo, velho Não dá tempo de ligar a câmera Pra poder gravar Vai sair uns peixinhos a mais aí Vou tentar pegar pra vocês aí Pra vocês verem como é que funciona Trai A milhoquinha tá aí, ó As milhoquinhas bonitas No início eu fui pegando A beirinha ali Só pequenininha Mas depois eu fui pegando As maiores Mais profunda Fechou? O da armada aí As vara É que passa uma Bate umas arraia Bonita aqui também, cara Deixa eu dar uma emoção boa Pra puxar E a água aí, ó Mesmo jeito Pareou quase nada Nada, nada, nada Nada, nada Tá aí o Marcelão Luizinho Daqui a pouco O churrasquinho vai tá rolando Se não der mais peixe Pelo menos carne vai dar Aí, rapaziada O tamanho do sarguinho Que saiu aí, ó Bateu na vara de Mitterrand E o Marcelão ali fez o trabalho De puxar o bichão Aí, ó O tamanho da cepa Pega ele de lado aí, medroso Ai, ai, ai Faz neg, hein Que isso, meu parceiro Aí, ó O rebocador Agora Bicho, rebocou bonito Bela troféu Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo A emoção só pra gente tirar fora, né A emoção só pra gente tirar fora Tô vendo o bicho puxando Não levei a sério não Que o bicho tava envergando a vara lá na frente Lá e vinha aqui atrás Eu acho que esse bicho tava puxando Era alga Vai estourar, entendeu Aí que se eu tava levando frente Eu vou pra trás Nossa, deu sorte Tava bem gasgado Minhoquinha, né Minhoquinha do Quislão Que é o quê? A minhoca de quem, meu amigo? Não quero que você seja humilde A minhoca Do Cazu? Aí, rapaziada Ó, na minhoca de casulo Aí, ó Ó Meu pé 44, rapaziada Um pé e meio, ó Um pé que se media na ponta do rabo, ó Eu nem vi Eu tava puxando o trem rodando Eu tava puxando o trem rodando ali rapidinho Quando eu vi o trem na beira ele batalhando ali Eu fui lá pra Pra dar um help Tinha nem como ter filmado a tirada ali Porque deu ruim na hora Deu uma trabalheira Tive que entrar lá com a água no joelho E pegar no rabo dele e puxar Pegou no rabo? Pois ali, ó Entrei na água lá Peguei ele no rabo assim E saí jogando aqui pra fora, pô Ô, boy Acorda, sanguibon Aqui Vai, boy Ei Aqui é tapão redondo, truta Não é um pokémon Rastou pra ele É, pro jambar dos outros É, não Ah Aquilo ali que é troféu, rapaz Respeita Ai, ai, ai Pegou por cima da minha lá, ó Por cima da Catarina Aí, rapaziada 15 leis, nativa Tá na pepinha Vai saindo, hein Vai montar o filistrado Nosso mano Marcelo Aí Vai, filma o arremede Filma o arremede Agora vai Vai, filma o arremede Vai, filma o arremede Tá aí um sarguinho aí agora Olha o dentão Lê Pá Qual é a palinha, boy? Filma o arremede Filma o arremede Filma o arremede Ah, você tá Hã? Tá de zoa, pá Pô Filma o arremede Filma o arremede Filma o arremede Filma o arremede Não, não Não, não Não, não Pá Qual é a música? Filma o arremede Que isso, moleque Que aí, ó Brincadeirinha de hoje Show de bola Cadê? Muito peixe aí, ó Olha o que aconteceu aqui agora O mal de você colocar isso aqui É isso aí, ó Ó O mal de você colocar assim, ó Rapaz, então tem que travar Não, tem que dar um nozinho Dá um nozinho É, rapaziada A bateria deu uma descarregada aqui Mas já peguei outra Aí, ó Pega nele por baixo aí Pra mostrar pra rapaziada Coisa linda, hein Pô, pega assim mesmo, normal É, aí, ó Aí, sirioba E aí, isso Sirioba, rapaziada Aí, ó Qual foi isso que é que você usou aí? Minhoca de casulo É isso mesmo? É, isso aí, meu parceiro Tá com a hora a dois aí Pocando na pescarinha de Santa Cruz, rapaziada E aí, Yuri E você, como é que tá, meu amigo? Tá, meu amigo? Hã? Tá como, Yuri? Que vasqueiro Ele tá com a mão, ainda não tirou nada Yuri tá com a mão lá dentro Cravado Cravado Firme e forte Aí, ó Tá, vou pegar Então, servido, rapaziada? Hum? Hã? Não brigou, não? Tem como? Não, beijando Tem um selinho garúcho Tomou linha? Tomou linha, cabeça Tá vendo? Nada, rebocou Isso, rebocou Rebocou? Tá bem ferrado Tá No osso Aquele osso No canto É por isso que ela derrubou a vara dele Derrubou, pô Mas Ele falou que tava destravado Tava um tanto assim Mais de um tanto assim Eu perguntei Ele falou que tava destravado Tá doido Aí, ó É isso aí, rapaziada Daqui a pouquinho tem mais aí, ó Peixinha, mato Peixinha, mato Na dois baldes que vai poder ir hoje E tá aí, ó Mano, Marcelão Tem nada Coisa linda, rapaziada Lugar muito bom, cara Super indico O famoso curral em Santa Cruz Pescaria É o que não falta E aí, rapaziada Aí os peixinhos Foi ali na pedrinha, aí Vem um badejozinho Deu até dó Engasgou Foi lá na guelra Aqui, ó De onde tá no dedo ali Que eu ia soltar, bicho Badejozinho desse aqui Fica grande A no dedo até garrou Tentei abrir aqui um pouquinho Tirar o anzol por aqui Mas foi triste Pra fazer o que, né Garrou, garrou Eu pequenininho assim, um só Olha aquilo ali Ó como é que tá essa nuvem Vindo de lá pra cá Tá feio, hein Ó, sol pra lá Tempo aberto pra lá E ali tá feio O barco tava indo Tá voltando Vamos, vamos arrumar as coisas Vamos arrumar as coisas Menteu o pé Foi triste Preparamos aí a cabaninha Mas com essa água aí Que tá vindo aí Não dá pra segurar, não Rapaziada, então é isso aí Vamos sair fora aqui Vamos começar a juntar as coisas Tempo que tá feio Tá lá atrás, lá Rapaziada, se gostou do vídeo aí Deixa aquele like Pra dar aquela oportunidade de se inscreve no canal Pra ajudar aí Beleza E a festa hoje foi boa, cara Valeu a pena Valeu a pena Só de não ter ficado em casa em dor Valeu a pena Se Deus quiser aí Semana que vem Vamos lá na curva Lá ver se eu consigo Tragar mais um papinho pra gente aí Demorou? Valeu Leitura Vaz Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto